Destrale, destrale na cozinha, faxina na cozinha, cozinha minimalista, destrale e organização? Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal! Eu me chamo Yuni Stein, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa eu saber, já dá aquele seu apoio aqui para continuar entregando conteúdos de relevância para você, tá bom? Todos os links na descrição. Tem dúvida do porquê de estralhar? Eu trouxe aí três objetivos, talvez, para você refletir sobre, tá? Mas, acima de tudo, pense que é como se você estivesse abrindo espaço para o novo na sua vida, novas pessoas, novas experiências, novas histórias, né? Então, seja dentro de um plano de vida minimalista ou apenas como uma forma de renovar seus ambientes, né? Então, esse hábito pode fazer diferença no dia a dia. Vamos para a prática! É isso aí! Vamos deixar nossa cozinha prática e funcional. Então, eu estendo esse convite para você, minha amiga. E, nesse momento, eu fui literalmente retirando tudo que estava nessa prateleira, que fica abaixo aí da minha pia da cozinha. E foi muito mais leve. E, claro, né? Lembre-se que, uma dica aí de ouro, cada item, ele precisa ser adequado às necessidades da sua família e ao espaço. Então, levando isso em consideração, desapegue do que você não usa. Faça aquela limpezinha geral aí na sua cozinha, na área onde você está destralhando. Separe os itens por categorias. Isso vai facilitar o seu rolê, toda a dinâmica aí, né? Menos é mais! Esse é o lema por aqui e por aí. Se for o caso, se você tiver um espaço bem amplo, empilhe as panelas, use bandejas, porta-trecos, pendure. O que é preciso em uma cozinha? Isso é muito particular, né? Porque cada utensílio da cozinha são essenciais de acordo com a dinâmica, né? Um contexto. Geralmente, são panelinhas, pratos, cups, xícaras, né? E assim por diante. E, claro, não podemos deixar de mencionar a necessidade para uma boa organização sustentável é um cronograma de atividades diárias eficientes. Nesse caso, em cada observação minuciosa que eu fui fazendo de cada item, isso foi me dando alguns insights em relação a anotar uma devida providência para cada item, alguma manutenção, uma necessidade de pegar um arzinho, um solzinho, secar, fazer algum ajuste na panela, apertar um parafuso, fazer uma doação ou uma possível troca de algum item, né? Que na atual fase a gente necessita. Então, é algo de muito autoanálise. Fora que, quando você vê tudo bonitinho com realmente os itens que você e a sua família precisa, dá aquela sensação de gratidão que só quem fez sabe, né? Fora que, minha amiga, a doação por si só é uma atividade de muito altruísmo, né? De todas as formas. Afina, reduz o estresse, além de ajudar a relacionar-se de um outro modo, seus próprios problemas, ao se sentir mais grato e menos ansioso. Nesse momento, fica até uma sugestão, eu peguei um papelzinho de rascunhos que eu tinha e fui embrulhando algumas xícaras que estavam sendo encaminhadas para futuras doações maravilhosas. E é uma sensação maravilhosa. Ai, já dou aí sua inscrição aqui. Então, se você gosta desses tipos de vídeos, já curta, comenta, compartilha e vamos se amar cada vez mais, tá? Link de tudo na descrição. Tchau, 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 tchau.